Eu te pedo uma bendição de uma palavra, Senhor Eu te agradeço, ó Deus É um privilégio aqui que nós temos, Senhor De escutar as palavras, Senhor De liberdade, ó Deus Tanto eu sou a Pápia, ó Deus Siga a Pápia, ó Deus Na cada um dia eu não digo aqui, Senhor Para não compreender a liberdade O que eu mostro na minha vida Para não perder a parte de nós Para não perder a prática É só aqui Toda a nossa vida Me te entrega a mim Completamente na água, Senhor Assim, o qual que eu abo a planea Passou-se de água e me hinta, ó Deus Tenho em nome de Cristo Jesus Amém Thank you, Senhor Mano, tanto que eu se avisa Autoridade É poder Direito legal com um renda De ejercer De tomar decisão A doutora A doutora Não está aqui na Mestre Obedecer Um docente, por exemplo E tinha autoridade Tipo, seu alumno Pois um alumno Não pode ser um docente Que docente tem como assim Te docente te guia E docente te explica Naturalmente Pode tomar uma opinião Pero te docente te assume Que tinha autoridade De classe Nos governantes E a palavra de Deus Que Deus te avisa E a palavra de Deus Mas Jesus 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 Wow Jesus avisa Su discípulo Na Mateo 28 18 Para mim Para mim Que ela doutora É ordo De pai E assim Tu Nossão Mi discípulo Ela avisa Nã Com tua autoridade A guarda Doutora 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 Para não Compronha Isso aqui E a autoridade Aqui A guarda Doutora Doutora Nos for De um Principio De Gênesis 1 26 Nos Por Leza Camina Com Dios No momento Com Dios A criar Gente Ela avisa Para não Gobernar Para não Gobernar A bebê E a nature Sena Mas por motivo De picar Nos perde Autoridade Aqui Para mim Que babosa Que Jesus Jesus Diz Que Ela avisa Cada um De seu discípulo Não dê tempo Isso Pero seu discípulo De agora Também Que ela dão Autoridade Não dê Essa Essa Não dê Ok Deus dão Autoridade Mas Quer E ser De verdade Que Deus Jesus Dão Autoridade Para Trapar Para Máxica Para Arranca E Quebra Tudo Qual Nota Bine De Deus Mas Tem Autoridade E Romã Quer E ser De Verdade Para Parte De Abô Algo Importante Para Para Nos Mester Recebe Essa De Verdade Recebe E Saco Nada Por Stop Deus Deus Se Deus Diz Diz Que Cria Turcos E Sat Turcos E Se Tira Autoridade Aguarda Jesus E Ela Bisa Comadunaboy Autoridade E Not In Nguyen Ngu Por Kite Fui Bo Algo Ato Kami Din E Video Kunos Mira E Tres E Tres Parti Nang Kamin Naku Tien Momento Di Prueba E Momento Kamin Nenemigo Ta Gosa E Ta Pase Kabuya Rondo Dibo But Hanya Palabra Nang Di Insulto Kisas Dolor Maleza Menosprecio Tres Sakin Ata Pase Donde Dibando Cada Un Lach Ta Vira Más Ta Vira Más Fuerte Bo Sinti Hasta Kibon Tien Rosé Amas De Situación Kibota Deng E Pero Tien Otra Un Party E Momento Di Acción Kamina Kodiyosa Dunaboy Green Light E Sibon Tabata Sa Awe El Abisabo Kibon Dunaboy Autoridad Sibon Autoridad Awe Akerato Me da Sali Com Smile Me da Sali Com Gozo Nada No Por Detener Me Nada No Por Stop Me Dio Sibon Autoridad Trap 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 No Mi Sali Contento Trap 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 Eu vou revelar na mim, Senhor, é maneira como eu tenho que atender com essa situação aqui. Eu vou revelar na mim, homem de Deus, como eu tenho que atender com a menina na casa. Eu vou revelar na mim, como eu tenho que atender com a menina na trabalho. Situação de infamia, porém, difícil. Mas eu vou revelar na mim, nem momento de prova, ei. Nem momento que a situação não está doce. Nem momento que a cabueta está passando o steve, me está sentindo casa e com a roceia também. Mas eu vou, Senhor, para mim, de momento, ei. Nem momento duro de prova, ei. Me está alerta, me está vigila, me está guap, e me está guapando uma oração para mim, saque com Deus que é para mim, assim. E a partir de ação, vamos com a Efésios 6, 10, nos telescate, que é 8. Finalmente, seja forte, Senhor, e tenha força de seu poder. Viste a armadura completa de Deus, para vosso, para firme, contra a trampa do diabo. Tenho razão. Tenho a palavra. Para nós lutarmos contra a carne e a sangue, sino contra o gobernante, contra o poder, contra a força mundial de escuridão aqui, contra a força espiritual de maldade, de lugar celestial. Pensei, toma a armadura completa de Deus, para vosso resistir em um dia malo, e depois de as turcas, para firme, para firme, para que vosso, para que verdade, e que é corraça de justicia vestir, e que vosso pia, não vestir com a preparação, de evangelho de paz. Me gusta que, Deus mostra cada parte, de nos curta, que nós mescita preparar, espiritualmente, com sua armadura, com ela adunana a nós, de oração, de sua palavra, papiando com ele. Então, é momento, é, que eu vi sabo, eu vi sabo, é mira, mas do nabo, é autoridade, para botar para arriba, todo o colebro, todo o escorpião. É momento, é momento de ação, é momento, é momento, é momento, é momento, é momento, que a força de búfalo, de monte, é tem que sair, para botar para quebrar, e botar para sacar, tudo o que não é, com o destróbado, tudo o morro, tudo o que não é, tudo o que não é, para botar para quebrar, tudo o caderno, tudo o que não é, para botar para quebrar, aquele inimigo, que era mara, rondou o diabo, mas eu tenho autoridade, não é momento, Deus, te abençoe, meu, tome ação aqui, ranca, e quebra, e trapa, e baixa, de nome de Jesus, que autoridade, com ela do Nabu, tome a autoridade, aqui, de verdade, e lante, e biste a tabasta, e biste de moño, tabasta, te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, te abençoe, mas eu tenho autoridade, mas eu tenho autoridade, mas eu tenho autoridade, e eu não tenho poder, mais, para mim, eu não estou cativo, mas eu não tenho poder, mas eu, eu tenho poder, eu tenho verdade, inimigo, te abençoe, mas eu busco problema, para que era, que situação, e por acabar com mim, para o Deus, tem a palavra final, e se ela avisar, como eu tenho autoridade, e para me trapar, e para mim, não tem que me interessar, o que eu mais vou vir com mim, mas assim, eu vou vir, eu vou guardar, eu vou guardar, eu vou guardar, mas o que eu vou vir, eu vou guardar, mas eu me dou continuamente, em oração, eu tenho armadura celestial, eu tenho armadura espiritual, com Deus adonar, e eu tenho armadura, eu tenho coragem, nada não pode detenir, nada não pode stop me, mas o Deus abençoe a mim, eu vou te dar green light, maduna é green light, é momento de ação, é momento de trapa, é momento de quebra, é momento de repreender, é momento de saca, tu recusas aqui, ranca e quebra, ah, eu vou ir um banco, tu recusas, tu recusas, tu recusas de trampas, e custas malícia, de inimigo, saco, eu tenho poder, eu tenho poder, rei, eu tenho, eu tenho, Salmo 5, Jesus É o momento final Você está Estou forte E querendo No momento que eu tenho Relacion aqui com Deus Eu continuo Relacion com Ele Papiando com Ele Confiando Eu posso reciclar Depois que a prova Termina Eu posso reciclar Eu posso desfrutar Não somente no momento A prova terminada Mas durante o dia 6 Eu tenho o gozo Eu tenho a paz O que eu sei Queda constantemente Tempo O que eu sei Vira parte de você A situação pode vir Eu tenho oração Eu tenho a vigilar Eu tenho a dizer Digo Senhor Eu vou mostrarme O que é meu pai Eu vou mostrarme O que é meu pai E de Deus Para a minha autoridade Pois me arranca Me quibra Me trapa Me vai ter trampa Aqui E me reju Se já tem Lucas 10 20 O que é meu pai Mas o Senhor dizia que é ótimo. Mas o Senhor tem autoridade de verdade. Mas o Senhor tem uma autoridade de verdade. Mas tem algo mais importante que você deseja. Mas o inimigo é o que você faz. Mas o Senhor tem que ser um homem. O Senhor tem que ser um homem. Mas o Senhor tem que ser um homem. Aleluia. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Deus te dê uma fortaleza. Boa palavra Senhor. De que nós temos que ter todos os dias de novo. Para nos ganhar. Obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Para todos os dias de novo. Obrigado Senhor. Nós nos proponemos confiança completamente. Obrigado Senhor. E nós queremos que a palavra te dê uma vida. Que de verdade nós temos autoridade aqui. Para nós temos autoridade aqui. Nós temos autoridade. Para nós temos autoridade. Para nós temos autoridade aqui. Para trapar e plechar. Para nós temos inimigos. Para avisar-nos algo na final Para não nos lembrar Que o nosso nome É muito mais importante ainda E nós agradecemos Senhor Que nos abraçamos Senhor Com o amor de Deus E que vai entregar Senhor É o único que eu digo Para nós por ganhar E salvar aqui E para nós por querer E sair aqui Senhor E no momento que nós queres sair aqui E nós fazemos a vontade Nos nombramos Que nós vamos Dê-lo Obrigado Senhor O amor de Deus Bendita-nos a você Sá que Não há nada Não há nada Detemos Mas o mais importante Dê-lo Deus bendita-nos a você Deus bendita-nos a você E o que eu digo Deus bendita-nos a você Obrigado.